E aí galera, tudo bom? Aqui quem fala é Sky e pera, não pula essa parte que eu tenho uma perguntinha pra você Vamos ver se você sabe, é o seguinte, vamos lá, vamos lá, vou mandar aqui ó, escutem bem isso aqui É o seguinte, por que em uma fila eu sempre fico em primeiro? Descobriram? Não? Sabe por que? Sky, você é na frente sempre? E fala galerinha, beleza? Aqui quem fala é o Sky e seja bem-vindo a mais um vídeo meu E dessa vez eu trouxe vocês mais um vídeo de 100 maneiras de morrer Dessa vez eu tô aqui junto com o João, ele vai ser eu participando dessa vez Vamos saber se ele sabe sobre Minecraft e tem outra coisinha Será que nós sabemos sobre a Brackman também? Então mano, pode pra esse vídeo que vai ser muito da hora Então vamos embora, você tá preparado? Eu tô, 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 tô Você conhece sobre Minecraft, João? Conheço não, senhor Conhece sobre a Brackman, João? Também não, não sei nem quem que é esses bosta aí, tudo otário Então vamos embora, tá preparado pra morrer? Morrer a gente tem que sempre estar preparado, né? Um dia nós vai, né? Não sei, eu sou imortal Imortal? Então vai lá, amor Manda a primeira pergunta Você bala É possível pegar picareta de ouro com picareta de ouro? Eu... Não sei, ela não contou? Eu ia começar a contar agora? Responde Vai, vou responder aqui Eu não sei Errou Não, não é possível Não é possível Ouro não quebra ouro Mas é ouro? Mas a picareta de ouro é como se fosse uma de madeira, só que dourada Sabia disso, né? Não, dura menos que a de madeira Nossa, eu sou inútil mesmo Vai Vai pra falar o número da minha morte 25 Ai meu Deus Ai meu Deus João, eu te recomendo da Game Mod É, eu sou inútil Se você vai ir junto, vai morrer Cadê? 25 Nossa, tá longe, hein? Nossa senhora Começa a tocar a musiquinha de morte É aqui, ó É aqui, ó Como assim? What the fuck? Tá, é Eu amo vocês E eu não te amo Então o que vai acontecer aqui? O que tá acontecendo aqui? Meu Deus Eu não entendi nada É, um Creeper caiu em cima de vocês E aí você... E eu morri E bum Meu Deus Eu tenho que ter uma Pior maneira de morrer É uma medida que a gente tá indo Vai Pode mandar outro E conta, tá? Assim que você mandar a pergunta Você pode começar a contar Tá bom Tá bom Vai Vai Ai meu Deus Beleza, eu vou mandar Vou mandar Em que ano a Brackman foi criada? 5 4 3 2 1 Calma aí Aí, pronto O Sky acertou Foi em 2015 Na... Na... Calma aí, deixa eu pensar Eu... Eu chutei, tá? Tá bom? Na verdade Pode ser considerado que sim Pode ser considerado que sim Porque pode ser considerado que sim Agora eu quero falar, João Porque eu não sei Eu entrei pouco tempo Porque tecnicamente Tá todo mundo junto Desde 2014 Ah, mas o grupo mesmo existe desde... É Mas né Mas pode ser considerado que 2000 É, 2000 Quando eles foram pra casa aquela... Onde que eu me mato aqui? Barra aqui? 47 47 Calma lá, João Pera Pera aí, ó Eu já tô indo Mas eu quero ver como vai ser sua morte Eu tenho que assistir de camarote só Pra arrebentar Não Sim Não Sim Sim Não Sim Lógico que não Como não? Qual que é o número mesmo que eu já esqueci? 47 Meu Deus do céu Nossa, é uma das... Meu pai Aqui? Aqui, 47 E se eu não morrer pra ele? Mas aí... Mas se vai morrer Não tem como não morrer Você vai tentar surpreender, João? Não Não quero morrer Vai morrer A vida é assim Cheio de dificuldade Não é não Aceita quem quer Não é? Será que você não vai morrer mesmo? Ah, tá Será que você não vai morrer? Não, não pare de predejar meu mapa É, entendeu? Ah, então quer dizer que aqui é furado? Então, é só... É um disfarce, entendeu? Para de quebrar essa coisa Meu Deus, João, o que você tem? Toque Ah, daí... Ah, tá Então Tinha um mapinho Beleza, né? Eu tô ansioso Adeus, mapa Vai, manda outra pergunta Manda outra pergunta Que ano surgiu Herobrine? 5 4 Eu vou saber? 3 2 1 Calma aí Calma aí Não consegui digitar Pronto Que ano? Sky, como é que ele surgiu em 2008 Minecraft e foi criado em 2009? Ah, eu não sei Eu vou saber Não sei nem qual Não é criado isso 2013 Os dois erraram Qual que é a morte? Pode falar o número 41 Nossa, ela manda lá pro final Não tem pedaço Ah Vem pra cá Deixa eu sair do Game More Pra passear, né? 41 O que é o 41? Cadê? Meu Deus do céu Tem que ser um jeito mais rápido isso aqui Tá muito demorando O que é o 41? O que é o 41? É os dois ao mesmo tempo? É os dois ao mesmo tempo É Me dá a mão, João Porque eu vou morrer junto Vamos morrer junto Vai, aperta logo Ah, meu Deus Isso é muito grosso O que é que tá Tá, entendi Entendi tudo Então, João Você Você quer Eu sou o único que tô vivo Por quê? Meu Deus do céu Porque eu sou foda Não, isso não pode Isso é injusto Não, mas eu morri Mas você morreu Então, eu também morri Peraí, deixa eu tapar isso aqui, né? Porque, enfim Meu Deus do céu Deixa eu voltar pro mapa Que eu tô perdido aqui Tô andando no universo Vem pra cá, vem pra cá Vambora Meu Deus do céu Tá tudo quebrado João, você Olha o que você fez pro meu mapa João, por que você fez isso, João? Quebrei, né? Por que você quebrou? Não, João Não pode quebrar o mapa Você sai quebrando a casa Ah, tá Sai Ah, entendi Então Volta pra outra questão aqui Hum Vem aqui, vai Qual é a outra questão? Qual mandar? Tá Tá aqui, eu quero ficar na porta Qual a porcentagem de nascer um pintinho do ovo da galinha? Cinco Quatro Três Dois Um É Então, João Se dirija pra sala Quarenta Eu tô achando que isso aí é É planejado, viu? É armado É armado? Tem nada armado aqui não Eu quero Eu quero Eu quero fazer pergunta pros universitários Como assim? É, você nunca jogou show do milhão? A gente tem pergunta Qualquer Meu Deus do céu Você morreu, João? Ah Ah Vai morrer? Ah, eu não dá pra sair Calma aí, calma aí Vou bugar o negócio Vai morrer? Não Ah, morreu Não tem como escapar da morte Essa é a realidade A realidade dói Meu Deus Eu morri Meu Deus Tá todo mundo morrendo E eu tô vivendo Também, né, João? O que você fez com o Kikin? Você bugou O jogo Você bugou Meu Para de quebrar as coisas Meu Deus João Vamos mandar outra pergunta logo, né? Porque o que tá acontecendo com o meu mapa aqui Ô, João Isso é incontrolável Não quebra isso aqui Meu Deus Manda outra pergunta Manda outra pergunta Que que eu não tava Tá, vou mandar outra pergunta Porque o mapa tá sobrando vandalismo Não vai dar pra gente sair Eu tô, no caso, quebrando a porta Quem colocou o nome de Breck? 5 4 3 2 1 Foi o Michael O João acertou É que eu tô quebrando a porta Vocês tão vendo a minha situação? Sério? Sério que você acha que é o Edu, mano? Eu não sei Você acha que eu vou Então É que o Michael falava que era Breck Breck chave da favela Breck Mas é Breck Aí Juntou o Breckman Aí ficou Breckman Ah, entendi É porque, né Então Qual a minha morte? A tua morte? Qual a minha morte? O buraco A tua... Você tá impossível Jó, você O que que você Você tá andando Comendo muita suca, né, Jó? Ah Eu comi um lanche agora Comi um lanche A tua morte é o número 6 6? Ah, eu vim aqui à toa Fiquei andando aqui Com o cara Mais uma coisa aqui Aí Qual que é o 6? Cadê o 6? Aqui Herobrine Herobrine Nossa, qual que é o sentido? Por que que eu não era o Herobrine Não colocou o Herobrine? Hã? Como assim? Vou até morrer pro Herobrine Vai Eu aperto pra você Meu Deus Cadê o Herobrine? Ué Então Ué Achou Sabe, tem umas mortes Que não dá pra entender O Herobrine Ele é um zumbi invisível Aí ele te matou Eu vi ele Tacaram força Tacaram uma poção de força Num zumbi Aí ele te matou Ele me deu um tapinho Assim, só Pum É Pum Só um pum Vai, vai Vai, vai Eu não conheço a Minecraft Eu não conheço a Subbrex Eu Então Nesse vídeo aqui Minha dignidade Ela já não existe mais Acabou Essa série aqui Tá complicando minha vida Vai, palma na outra Tá O Minecraft foi baseado em que jogo? A Infiniminer Ou B Bloco e lente Cinco Quatro Três Dois Um Então O Sky cerrou de novo Ah, meu Deus De... 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 Não aguento mais Sério mesmo que você achou que era o B? Ah, eu vou saber Pegou... Pica... 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 Vai, eu não sei mais que eu tô falando Nem 46 Morte... A morte é tão longe Literalmente a morte sempre fica no fim do túnel É Minha vozinha sempre falava pra mim Meu filho Nunca vai no fim do túnel Agora eu sei Não entendi o pico Tá entendendo, João? Só culpa isso aqui, João Vai, corre Vem que é só culpa isso aqui? Só culpa Ninguém mandou você errar Mas você tem que errar também Você passou Aqui, tá aqui, ó O que que é isso? Morte invisível I'm here there Foi Morte invisível Cadê? É a mesma coisa com o Herobrine Né? Ai, eu não morri Não, sai Sai, demônio Eu não quero Meu nome é invisível Não, seu nome é invisível Não, seu nome não é invisível Não, isso aí é troca Não vem burlar o sistema Vem pra cá Vem, vai Meu Deus Não, pá Pronto Meu nome é invisível Não tem conversado Eu não Eu não Eu não É, agora Beleza Agora eu vou acertar isso aí Palma da bala Tá bom Próxima pergunta Qual foi o primeiro campeonato da Breckman? 5 4 3 2 1 FIFA É É E não vale Não vale Não vale Ele demorou Eu sei Eu travei Eu já perdi já E sabe Eu sou burro Sabe por que eu sou burro? Porque ele que ficou atrás das câmeras O burro Exatamente Vai, vai, vai Qual que é a porta? 50 Ai meu Deus Literalmente Ainda Por que o Wi-Fi Tão muito A morte Se acertar em mim Eu corro Corre nisso Sabe, tá complicado Tá complicado hoje Eu não sei nada Hoje eu 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 Cadê o Gosto Tendo pelo rato Vai, volta Tem mais questão Acabou Tem mais É mais duas Não aguento mais A dignidade onde tá Gente, é Então, eu tô errando Gente, porque eu tô seguindo meu script Eu não vou Nem mais tirar o GameMod Porque tá fácil Aqui Tá complicado É minha própria série Eu perco Eu não sei sobre Mine Que coisa que eu gravo Eu não sei sobre a Breck Que coisa que eu já fui Já Fui lá na casa Então Sai, pode falar Em que ano o Tusk surgiu na Breckman? 5 4 Ah, esse aqui eu sei Esse eu sei 1 2016 Tá, tranquilo O Tusk, o Tusk, se eu não me engano Ele tem 11 meses E ele Foi em março Em balneário Que eu não duri Que eu fui pegado Vai, próximo Tá, a última Última, a última Não, essa aqui Finalmente Essa aqui É minha dignidade Dá pra você sossegar, João? Essa tá difícil acertar Né? Vai, vai Gente, eu tô tentando fazer algo Faça a pergunta, moça Quantos blocos ou itens Um baú pode armazenar? 5 4 3 2 1 Calma aí, calma aí, calma aí Conta de novo Calma aí Não vai, não vem por lá não Não, não Não tô contando Quantos blocos ou itens um baú pode armazenar? 3.456 Que isso? Então é 27 só Não, mas e quando junta ele com 64? Quando junta com 64 é... São quantos espaços que tem baú, João? É 54 Não Não, pera O que eu falei é um baú duplo Então Mas enfim, mas enfim Quando junta... Calma aí, isso aqui é metade Não, é só dividir por 8 Não, é só dividir por 8 Então, nós erraram É 1728 Podem se dirigir para o 32 Nisso aqui eu acertei... Quantas questões? Uma? Duas? Então Duas, duas Acertei a da galinha Justin Bieber Ué? Como assim? Ele calou lá Falou que ele me ama Você morreu por Justin Bieber Pronto, é isso que foi Eu amo o dia Meu Deus do céu Não, você falou que ama o dia Eu acho que é isso Que dia adorável Que dia adorável Que dia adorável Que dia adorável por Justin Bieber Um dia muito lindo E... 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 E é isso aí, gente Eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo Onde não existe mais dignidade, né? Vocês sabem como eu... O João conhece Minecraft aqui Conheceu, né? Um pouco... É isso aí Do fundo do coração de perto Se tenha gostado Se você gostou desse vídeo Não esqueça de estar Comentando embaixo Lembrando que a sucessão Sobre Pergunto a Breque Foi um inscrito que falou Então é isso aí Espero que o fundo do coração Se tenha gostado Não deixe de falar Sobre qualquer outras questões Que vocês querem saber E até o próximo vídeo Eu vou deixar Falou e... Fui!